Bom, gente, a aula de hoje, como havia prometido no vídeo anterior, é sobre esse anel aqui. Eu fiz, eu gravei um vídeo com esse anel, aí uma amiga que assistiu, né, pediu pra que eu fizesse, gravasse o vídeo desse anel. Então, eu tinha feito essa pulseira no vídeo e aí eu fiz esse anel pra combinar com a pulseira. Eu fiz também essa pulseira nesse tom lilás e aí eu fiz esse anel pra combinar com essa pulseira. E eu vou ensinar vocês, eu vou fazer um anel pra essa pulseira que eu fiz colorida. Então, eu escolhi essa cor de cristal balãozinho número 4 e a miçanga que a gente usa é a 9 barra 0, jabloné, que é zoa preciosa. Então, vocês que vêem o que vocês têm aí disponível na cidade de vocês. Lembrando que, lembrando que qualquer material pode ser substituído por pérolas no mesmo tamanho. Essa daqui, no caso, é o cristal balãozinho número 4. Esse é o cristal rondele número 4. Aqui, pra vocês, eu vou fazer o balãozinho número 4. Coloquei na linha, na agulha, a linha de 20 milímetros, pode ser 18. Eu não aconselho mais que 20 milímetros porque pode entupir as miçanguinhas, né? E coloquei 1,30 de linha de nada. Então, vamos ao anel. Gente, é facinho esse anel. Você vai colocar quatro cristais na agulha. Puxa até o final. Dá duas laçadinhas. Nozinho bem apertado. E outro nozinho bem apertado. Você passa no cristal, né? Agulha no cristal. Dá uma puxadinha pra esconder o nozinho. Sobe no cristal da frente. E você vai fazer isso quatro vezes. Você põe três cristais, porque já tem um cristal aqui, né? Puxa. Entra no cristal da frente. Entra no cristal de cima. Coloca três cristais. Puxa bem, acerta. Entra no cristal da frente. Acerta bem, pra ficar bem certinho, hein? Não ficar frouxo. Entra no cristal de cima. Põe três cristais. De novo. Vira. Sobe no de cima. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro. Olha. Um, dois, três, quatro, né? O que que eu fiz nessa última. Deixa eu voltar aqui pra vocês prestarem atenção, ó. Eu coloquei três cristalzinhos. Entrei. Entrei aqui. Ó. E virei o trabalho. O que que eu vou contar agora? Eu vou trabalhar a parte de cima. Então, já tenho um cristal aqui, né? Eu tenho um cristal aqui. Vou entrar aqui. Puxar. Subo aqui. No cristal do lado. No cristal da frente. E já entro aqui. E no outro cristal que tá na sequência, na carreira, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Eu tenho um, dois. Um, dois. Entro aqui. Entro aqui, né? Ó. Puxo. Subo no cristal de cima. Ó. Porque eu não vou atravessar a linha aqui no meu trabalho, né? Pego mais dois cristais. Ó. E volto. Tá vendo? Entro no cristal que tá aí embaixo. Puxo. Entro no cristal do lado. Que tá aí em cima. Entro no cristal da frente. Entro no cristal de baixo. E aqui, sim. Eu entro no outro cristal que tá na base. Puxo. Puxo. Puxo mais dois cristais. E aqui, eu já fiz a parte de cima do anel. Olha. Eu já fiz essa parte de cima do anel. Olha. A parte de cima do anel. Tá vendo? Agora, eu entro aqui. Entro aqui. Peraí que eu acho que o nozinho entupiu aqui o cristal. Ficou um pouco durinho pra mim passar. Mas eu passei. Porque o cristal sempre tem mais espaço, né? Agora, eu coloco sete miçangas. Nove barra zero. Três, seis, sete. E entro em sentido contrário. De novo, eu vou ter que fazer um esforcinho. Pedir ajuda pros universitários. E passar minha agulha. Porque eu também dou um nozinho. Na ponta do cristal, da linha. Então, ela fica... Eu gosto de trabalhar com esse nozinho pra linha não ficar escapando. Então, ela fica mais dura ainda. Olha. Tá vendo? Olha. Você entra... Você põe... Entra em sentido contrário. Vai ficar aqui. Três e três pra cá. Agora, o que que você faz? Você entra aqui no cristal da frente. Pera aí, gente. No cristal da frente, não. Senão, você vai atravessar a linha. Você vai subir três... Você vai subir três miçangas. Olha. Você sobe três miçangas, né? Entra em sentido contrário aqui. A linha tá saindo aqui, olha. Você sobe as três miçangas. Ó. Tá vendo? E puxa. Então, agora você não precisa colocar sete. Porque você já tem três aqui. Então, você coloca quatro. Olha. Quatro. Entra no cristal do lado. Sobe as três miçangas. Puxa. Tá vendo? Entra. Volta nas quatro miçangas. E aí, você entra no cristal do lado. Tá vendo? Aí, você põe mais quatro. Ó. Mais quatro. E entra nas três miçangas. E volta aqui no cristal. Tá vendo? De novo. Tá vendo? Ó. Vai ficando assim. Agora, você sobe as três miçangas. Põe mais quatro. Você vai sempre colocar quatro. Porque você já tem três no trabalho. Tá vendo? Tá vendo? Você coloca quatro. Entra no cristal. Então, puxa. Sobe as três. Que você tá voltando. Desce as quatro. E entra no cristal. Essa daqui é a parte de baixo que você tá fazendo do anel. É essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. De novo. Você põe quatro miçangas. Isso você vai... Ó. Você põe quatro. Conta uma, duas, três. Entra. E entra. E volta de novo no cristal. Você vai repetir esse processo no anel inteirinho. Ó. Você vai fazer o anel todinho. Quando chegar aqui, na última que for emendar, aí eu volto com vocês. Tá bom? Olha, a linha tá saindo aqui, né? Desse cristal que você entrou. Você vai pegar três. Subi três. Vai colocar quatro. Miçanga. Vai fazer o contorno do trabalho todinho. Então, gente. Olha aqui. Cheguei na última, né? Fiz o contorno todo, ó. Ó, fiz o contorno todo da peça. Tá vendo? Cheguei aqui no último. O que que tem? Já tenho três aqui. Já tenho três aqui. Eu vou precisar só de uma. Entro aqui do lado contrário. Tá vendo? Ó. Entro aqui. Passo. Nas três, né? Entro no cristal. E entro aqui em cima de novo. Ó. Eu vou voltar. Pra cima. Olha como ficou minha peça. Por enquanto. Agora, eu entro aqui nessa miçanguinha. Eu subi aqui. Entro nessa miçanguinha do lado. E o que que eu vou fazer? Eu vou preencher os espaços, ó. Entre uma miçanga e outra. Eu entro sempre na miçanga de cima, ó. Tá vendo? Olha. Eu entro sempre aqui. Na miçanga de cima. Na miçanga que ficou na pontinha, ó. E assim, eu vou, ó. Olha como ele vai ficando. Vai fechando. Dou uma puxadinha. Olha. E assim, eu contorno. Eu contorno o anel todo. Olha, gente. Cheguei no final. Contornei tudo, né? Falta a última, né? Entro aqui. Ó. As outras já estão tudo preenchido. Entro aqui. Puxo. Vou subir novamente. Pros cristais. Entro, né? Nessas três aqui. Puxo. Entro no cristal. Aquele um que já tá entupidinho, né? Entro aqui. E puxo. Pedi ajuda dos universitários. Olha. Puxei. Ficou assim. Por enquanto, meu anel tá assim, ó. Tá vendo? Tá aqui a parte de baixo. A linha já tá na parte de cima. Aí, nós vamos contornar todos esses espacinhos aqui, ó. Com a miçanga. Eu vou pegar uma miçanga. Vou colocar aqui. Quando chegar na... Ai. Deu um nozinho aqui. Quando chegar na última... No último espacinho... Peraí. Tá dando um nó aqui. Pronto. Olha. Quando chegar, eu vou contornando... Vou preenchendo todos os espacinhos. No contorno todinho do anel, ó. Eu vou pondo... Uma miçanga. Ó. Põe uma miçanga. E puxo. E vou fazendo assim. Quando chegar no último... Espaço do anel... Quando chegar no último... Que eu contornar tudo... Eu retorno com vocês. Vocês vão preenchendo... Toda a lateral, hein. Aqui. Olha, gente. Cheguei aqui no final, ó. Tá vendo? Minha linha tá saindo... Tá aqui. Aí, eu vou colocar o último... É o... O último... É... Miçanguinha. Ó. Entrei aqui. Tá vendo? Passei. Ó. O contorno do anel... Tá completinho. Tá vendo? Agora, eu vou chegar nesse meinho aqui, ó. Eu vou preencher esses... Esses espacinhos aqui. Então, eu vou continuar... Com a minha linha... Eu entro aqui no cristal, né. E continuo. Ó. Eu vou passar até chegar ali. Passei aqui. Olha, eu só vou... Só tô passando a linha. Passei. Cheguei no cristal. Ó. No cristal. Entrei no cristal aqui. Ó. No cristal da frente. Eu tô... A minha linha tá nesse cristal. Entrei no cristal da frente. E vou... Preencher os espacinhos. Olha. Vou preencher os espaços. Tá vendo? Olha como ele vai... Já tá bonitinho. Já tá no formato do anel. Esse anel é muito facinho de fazer. E olha o... O efeito que ele dá. Olha que coisa linda. Que vai ficar. Olha como ficou nosso anel até agora. Agora, gente... Nós vamos passar pra essa parte de baixo do anel. Então, gente. Olha aqui. A linha tá saindo aqui. Tá vendo? Desse cristal aqui. Eu vou passar ela pra cá. Uma formiguinha. Eu vou passar ela pra esse cristal aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ela tá aqui. Eu vou passar ela pra esse. Na verdade, eu vou passar... Pelo... Caminhar... Continuar caminhando ela... Até o cristal da frente. Tá vendo? Agora... Eu subo essas três... Missanga. Que eu vou passar pra parte de baixo. Porque agora eu vou fazer o... Eu vou fazer a alça do anel. E vou... Ó. Passo por aqui. E vou pro meio... Dessa... Dessa... Olha. Pegar já as três. Eu vou pro meio. Nessa alcinha aqui do meio. Tá vendo? Que é pra ficar bem centralizado. Agora, eu não vou fazer aquela... Aquela alça de anel que eu faço sempre pra vocês. Eu vou fazer uma... Mais de... Diferente pra variar um pouquinho. Olha. Então, a linha tá saindo... Mas é igualmente fácil. Olha. A linha tá saindo aqui. Dessa miçanga. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Três... Três miçanguinhas. E vou entrar do lado contrário. Ó. Entrei do lado contrário. E essa vai ser... Eu vou fazer até... Não vai ser só... Olha. Pera aí. Agora eu volto. Deixa eu continuar explicando. Pra vocês não se confundirem. Não se confundirem. Volto pra cima. Ó. Tá vendo? Olha como vai ficar. Agora eu ponho mais três. Entro nesse sentido contrário de novo. Olha. E puxo. Volto. Uma. Duas. Tá vendo? E aí ponho mais três aqui. E eu deixei acabar a minha miçanga. Pera aí que eu vou pegar mais. Ó o meu pote de miçanga. Gente, eu sou bem invasorada, né? Eu vou colocar aqui. Né? Eu tenho essa colherzinha aqui pra pegar as miçãs. Pronto. Tô abastecida. Aí eu pego de novo aqui. Continuando a alça, né? Uma. Duas. Três. Né? Porque eu já tenho... Já tenho uma aqui. Entro nesse sentido contrário. Puxo. Volto. Uma. Duas. Ó. Como que ela já vai ficando. Não é só isso. Mas ela já vai ficando assim. Uma. Duas. Três. Entro no sentido contrário. Volto. Duas. Ó. Até dar o tamanho do anel que eu quero pro meu dedo. O... A medida que eu quero fazer. Então, eu vou continuar fazendo aqui. Porque agora é só isso. Até chegar ao final. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Então, gente. Olha aqui. Voltei. Pra mim, deu onze dessas florzinhas aqui. Tá vendo? É o contorno do meu dedo. Ó. E você faz um pouquinho mais... Mais frouxinho. Porque agora nós vamos imitar. E a gente vai voltar nessa alça. Então, olha. Chegou aqui. Tá vendo? Chegou aqui. Eu coloco... Uma miçanga. E entro na miçanga do meio. Do sentido contrário. Tá vendo? O sentido contrário é esse. A miçanga do meio. É essa daqui. Então, eu pego uma miçanga. Entro aqui. Acho que até aqui todo mundo sabe fazer, né? Pego uma miçanga. Ó. Passo pro outro lado. Seguro a alcinha aqui. Olha. A linha tá saindo aqui. Eu ponho mais uma miçanga. E entro aqui. Entro aqui em sentido contrário. Olha. Puxo. Tá vendo? Acerto minha alcinha. Acerto todas as florzinhas. Acertei, né? Todas as florzinhas. A linha tá saindo aqui. Eu entro aqui novamente. Na de baixo. Puxo. Puxo. Entro na do meio. Ó. Puxo. Ó. Entro nessa daqui. Do outro lado. E agora eu vou fechar todos os espacinhos. Olha. Entre uma miçanga e outra. Então, eu vou passando. Olha. E fechando. Tá vendo? Todos os espacinhos. Entre uma miçanga e outra. E aí, quando chegar lá no fim. Eu volto. Eu volto. Eu volto com vocês. Ó. Eu vou fechando. Olha. Todos os espacinhos. Tá vendo? Quando eu contornar todo o meu anel. Fechando todos os espacinhos. Eu volto com você. Pro vídeo não ficar. Muito longo. Olha. Cheguei no final. Né? Ó. Contornei. Passei. Fechei todos os espacinhos. Agora, quando chegar no final. Você põe. De novo. Uma miçanga. Entra. Aqui. Ó. Entra na miçanga de base. Que é aquela miçanguinha do meio. Tá vendo? Você tá passando pro outro lado. Entra na miçanga de cima. Ó. Tá vendo? Você tá. Não. Não nessas duas. Só essa. Ó. E agora. Você vai fechando também. Todos os espacinhos desse lado. Olha. Olha que desenho bonito que vai ficando. Olha. Você vai puxando. E apertando bem. Tá vendo? Pra ele ficar bem certinho. Olha. Olha gente. Cheguei no final. Tá vendo? Olha como que ficou o corpinho do anel. Olha que lindo. Que ficou. Que trabalho perfeito. Ó. Tá vendo? E é super fácil de fazer. Agora eu entro de novo. Tá vendo? Nessa miçanga de base. Porque agora. O que que eu vou fazer? Agora eu vou. Eu vou arrematar. Venho aqui. Vou criar uma alcinha aqui mesmo. Ó. E uma alcinha. Vou passar por aqui mesmo. Tá vendo? Ó. Vou criar outra alcinha aqui. Ó. Puxei. E tô indo pra frente. Acho que agora eu vou subir. Tá vendo? Vou subir aqui. Vou entrar aqui. Nesse cristal. Vou passar aqui por essa miçanga. E vou criar uma alcinha aqui no meio dos dois. Que eu vou esconder o meu. Ó. O meu nozinho. Dentro desse cristal. Ó. Vou voltar aqui. Gente. Nem precisava tudo isso. Viu? Eu que sou exagerada mesmo. Vou voltar aqui. E corto. Gente. Olha que coisa linda. Olha. Olha que coisa linda que ficou esse anel. Olha a alcinha. Que diferente. Que bonitinha. Deixa eu ver no dedo. Olha ele no dedo. Olha. Que lindo. Olha o brilho. Eu fiz pra usar. Pra usar, né? Ó. Viu que a pessoa usa do jeito que ela quiser. Mas eu achei que ficou um kitzinho bonito pra usar com essa pulseira aqui. Tá vendo? Então, eu fiz essa... Esse anel com essa pulseira. Que eu achei que ficou muito bonito. Esse com essa. E essa daqui com esse. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Gente. Eu adorei esses modelos. Eu achei o anel muito fácil de aprender. Acho que vocês vão vender muito bem esse kit. Espero ter colaborado de alguma forma com... Com dado alguma ideia pra vocês. Que vocês possam aproveitar. Se vocês gostam desse conteúdo... Se vocês gostam desse conteúdo... Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. O YouTube entende assim... Que eu tô fazendo conteúdo de valor. Que o meu conteúdo é útil. E você acaba ajudando muito o canal. E me ajudando também. Tá? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Comente. Deixe algum comentário. De como a gente pode melhorar. Se você tem alguma sugestão. Pra que nós possamos... Melhorar cada vez mais o vídeo. Tá? Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.